E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana pra vocês nessa quinta-feira, dia de atualização, eu mencionei aí uns dois dias atrás que provavelmente, né, que a Rockstar iria tirar toda a DLC de Halloween, mas por incrível que pareça, tá galera, ela não tirou absolutamente nada, a única mudança que teve mesmo foi que ela acrescentou aí umas sobrevivências, né, muito top de alienígena e também trocou os veículos, né galera, que já tinha, sei lá, acho que quase dois meses que ela não trocava os veículos lá da, da Souther de San Andreas, né, enfim, galera, é, e aí ó, quem não coletou todos os peiotes, tá galera, os 76 peiotes ainda continua funcionando, o método da gente tá obtendo o RP aqui ó, infinitamente, massivamente, tá galera, só que dessa vez, solo, tá, eu trouxe aí uma versão com a ajuda de um amigo em sessão de amigos privados e dessa vez eu vou mostrar o método solo, tá galera, não é, não é um método, é, rápido, né, porque a gente depende de outros jogadores que estão na sessão pública, a gente tem que estar em uma sessão pública e vocês viram ali no início que quando, é, a gente já foi chegando aqui, tá, já teve um camarada querendo já me liquidar, então, sugiro que coloque aí como passivo, tá galera, pra que a gente não tenha esse tipo de problema. Então, pra você que ainda continua aí, que sobrou pelo menos um peiotezinho, olha só, dá uma olhada lá em cima, tá galera, na minha barra, deixa eu tirar isso aqui, pra vocês verem lá ó, que tá na metade de 62, né, e como é que faz? Eu vou ficar aqui ó, próximo do peiote, me deu a opção de colocar a setinha da direita, o controle está tremendo, e eu venho aqui em GTA Online, tá, venho aqui ó, em jogadores, e a gente tem que procurar um jogador que esteja no lobby de algum serviço. Essa é a desvantagem desse glitch pra fazer solo, tá galera, tem que ter paciência, se não achar ninguém, tá galera, tem que ir trocando de sessão, porque nem sempre a gente vai achar alguém que esteja aqui ó galera, por exemplo, no lobby, né, tem que aparecer pra gente aqui, juntar-se ao jogo, né, e aqui ó, vocês podem ver que não tem ninguém no lobby de algum serviço, então, esta é a desvantagem de fazer o glitch solo, mas dá pra fazer se não tiver alternativas, né galera, se não tiver um amigo aí, pra tá ajudando vocês, tá, eu trouxe aí o método esses dias aí, pra fazer com a ajuda de um amigo, tá, veja também que a sessão não tá completamente cheia, tá galera, então, fica mais difícil ainda, é legal você fazer quando tiver uma sessão bastante cheia, né, porque aí provavelmente possa ter mais opções de encontrar alguém no lobby, tá, vamos ver se a gente dá sorte aqui, mas, pelo que eu tô vendo aqui, ninguém vai entrar em nenhum lobby, tá galera, olha só, vamos lá, ok, vamos procurar aqui, tem que ter paciência, tá, pois estamos numa sessão pública, e é o que acontece quando a gente aparece em uma sessão pública, tá galera, vamos lá, é, enquanto eu não acho ninguém aqui, tá galera, eu não tô querendo trocar de sessão, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá, enquanto isso galera, quero dar um recado aí, pra vocês que gostam de tretas, tá, pra vocês que gostam de tretar, e quer fazer parte de algum comando de treta, eu sugiro aí o canal do meu parceiro e patrocinador aqui do canal, o Dark Soul, o canal dele está no primeiro comentário fixado, tá, obviamente que você vai deixar um comentário lá, vai se inscrever no canal dele, tá, e aí, é, ocorrendo tudo tranquilo, tá galera, tem que passar por uns testes, porque o cara é fera na treta, não é à toa que participa lá do, do campeonato de comandos, né, do, do sargento, né, é, é, campeonato war, né, se não me engano, é um, é um campeonato de tretas, né, de comando versus comando, tá, então ele faz parte desse grupo lá do sargento, pra tá fazendo, né, é, esse campeonato, então, se você gosta de tretar, tá galera, então dê uma moral pra ele, canal Dark Soul, é o patrocinador do nosso canal, e o link do canal dele está aí no primeiro comentário fixado, dê uma moral lá, se inscreva no canal dele, pra quem gosta, tá, e dê essa moral lá, falou? Bom, galera, por incrível que pareça, vocês podem ver aqui que é muito difícil achar alguém no lobby de algum serviço, né, mas, é assim que funciona o método solo, tá galera, se não tiver ninguém no lobby do serviço, tem que aparecer ali, juntar-se ao jogo, então, nada feito, tem que ir trocando de sessão, por incrível que pareça aqui, a gente não vai conseguir, isso aqui, tá galera, ninguém vai entrar no lobby, aqui ó, achei, tá galera, então, rapidamente, vou juntar ao jogo, tá, vou colocar a setinha da direita aqui, vamos ver se vai dar, tá, um, dois, três, confirmo, tá galera, e vamos ver se vai dar, tá, pra gente chegar no lobby, assim que chegar no lobby, tem que ser ligeiro e sair rápido, tá galera, ó, apareceu ali embaixo, na opção de sair, bolinha, bolinha, tá, pra tá saindo, vamos lá, ó, saiu e, olha só que não apareceu a barrinha do RP, tá galera, mas vejam que vai computar aqui pra mim sim, tá, que a gente pegou o RP, olha só, olha lá, tava na metade de 62 e já estamos quase chegando no 63, tá ok? O peiote restaura, né, pra gente, olha aí, é, agora quem quiser pegar os peiotes, fiquem à vontade, tá galera, vou tentar fazer mais uma vez aqui, ó, mas se vem jogadores, né, e vamos procurar o cara aqui de novo, que eu, eu até esqueci qual jogador que era, tá galera, pra entrar no lobby aqui, ó, vamos lá, É, parece que já completou o lobby dele lá, tá galera, mas deu pra mostrar pra vocês aí, tá galera, que é assim que funciona o glitch solo pra tá pegando, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, like no vídeo, a única coisa que eu peço pra vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal por este mundão afora, tá galera, e sem contar que com o seu like é uma maneira e uma prática muito bacana pra vocês estarem nos incentivando pra fazer isso aqui, trazer conteúdos pra vocês, ok? Então, é isso aí, e a qualquer hora a gente volta com um novo vídeo. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Pô, rapaziada.